Oi gente, eu sou a Nadine Camp e sabe o que eu tenho pra vocês? Produtinhos de até 50 reais que você só encontra na Black Friday e pague menos. Então vem comigo! Alô, você que quer uma hidratação intensa e imediata por até 48 horas. Loção hidratante Cetafil de 200ml pra você custava 59,90 e agora tá saindo apenas 27,90. 27,90, tá bom demais só na Black Pagmelo. E pra você que gosta de cuidar da pele assim como eu, pega esse produto Revitalift e Alurônico Noturno de L'Oreal pra você com 50ml. Gente, esse produto custava 54,72 reais, mas agora você só vai pagar 38,99 reais. 38,99 reais. Não, você não ouviu errado. Tá bom demais, então corre antes que acabe. E esse produto aqui, hein, faz o maior sucesso nas nossas lives. Vai deixar a pele do seu bebê super protegida contra as assaduras, macia, hidratada, saudável. Eu tô falando de Bepantol Baby Creme pra você com 120 gramas. Gente, ele custava 55,04 reais. Mas agora você só vai pagar 39,99 reais. Reforça o nosso compromisso. Todos os produtos por menos de 50 reais. Tá bom demais. E olha esse pack aqui chegando todinho pra você. Shampoo Head & Shoulders, mentol, esporte, anti-caspa. Gente, 60% de desconto na segunda unidade. É isso mesmo. Você pagava 23,17 reais no pack. E agora você só vai pagar 16,22 reais. Sim, gente. 16,22 reais nos dois produtos. Você tá economizando de verdade. Não tem desculpa. Corre pra PagMenos. Gente, olha só que riqueza esse gel de limpeza aqui pra peles mistas e oleosas da Bioderma. Ele tá saindo com 45% de desconto. Antes você pagava 61,98. Mas agora, na PagMenos, você encontra por 34,09 reais. 34,09 reais. Então faz o seguinte, compra um pra sua mãe, pro seu pai, pra sua amiga, pro seu marido, pra sua prima, pra sua tia, pra sua avó, pra toda a família. Porque com esse precinho aqui você não encontra encanto nenhum. Ó, quer uma dica? Aproveita essas e muitas outras ofertas na Black Friday PagMenos no nosso site, no nosso app. Claro, né? Nas nossas lojas que estão espalhadas no Brasil inteirinho. E também curte, compartilha esse vídeo, aperta aí no sininho e se inscreve no nosso canal. E fica ligado porque a qualquer momento a gente volta mostrando aí dicas de produtos com preços maravilhosos pra lá de especiais pra você. Beijo, tchau, tchau.